A primeira vez que eu me lembro que fui à internet foi numa aula em que estávamos a falar sobre geometria descritiva e eu queria ver exemplos de geometria descritiva, porque eu venho da eletrónica. E fui pesquisar o que é que era isso, do conceito de geometria descritiva para a eletrónica. E fui pesquisar um computador que era a manivela, na altura era muito complicado ter a internet, na biblioteca da escola, em Gouveia. Quase pedi licença a 20 pessoas para poder ir à internet e quase tinha 20 mil olhos olharem para mim para ver o que eu gostava de fazer na internet. Mas, sinceramente, não sei se consegui retirar a informação que eu queria na altura. Sei que aquilo era um mundo novo para mim e não era fácil aceder a esse mundo novo. Agora, em termos de timing, não me lembro que a altura sei que estava a estar em Gouveia e que eu precisava de informação adicional. E fui pesquisar a internet, mas uma internet muito lenta, muito feia, pouco pomposa, pouco sexy, como ela é nos dias de hoje. Hoje já nem me lembro quando é que eu não vou, que é a diferença. Eu percebi-me quando cheguei a Aveiro e fui estudar marketing, eu estudei marketing no IPAM em Aveiro, e logo no meu segundo ano da universidade, desafiaram-me para fazer parte de uma empresa, que é hoje a multidados, isto quase há 20 anos, e na altura começamos a fazer trabalho de campo, recolher dados estatísticos presencial, íamos à porta das pessoas, batei a porta e perguntaram, olha, posso fazer umas perguntas? E as pessoas diziam, ah, tenho a sopa ao lume e vai se estragar, o melhor é passar cá outro dia. Tudo isto fez-me pensar e repensar o conceito de negócio. Então, em 98, quando lançámos a multidados, estava a tomar banho, foi mesmo a tomar banho. E lembrei-me, porquê é que nós não utilizamos aquilo que é hoje a internet? Na altura era muito precária ainda, 98. Uma forma de entrar na casa do consumidor e poder fazer-lhe as perguntas de uma forma menos invasiva, igualmente interessante e pessoal, mas a qualquer hora, de qualquer forma, só posso estar em pijama a dar uma informação sobre os hábitos de consumo dela, ou às 4 da manhã, ou no intervalo de uma série que viu no Netflix, por exemplo. Hoje em dia é possível fazer isso. Em 98, eu lembrei de fazer isso. E com as minhas colegas da multidados, implementamos esse processo, e ainda hoje, é a ferramenta que utilizamos, maioritariamente, nos estudos de mercado. Ou seja, em vez de irmos para o mercado perguntar, o que é que você consome? Não, nós vamos e dizemos, olá João, nós sabemos que você consome determinado produto. Podemos fazer umas perguntas? Então vai receber na sua área pessoal, na sua casa, a hora que lhe der mais interesse, ou até para o seu fórum de Portugal, está de férias, quando tiver oportunidade, responde a um pequeno questionário e automaticamente essa informação vai em tempo real para as mãos do nosso cliente, para as mãos da marca, que lhe interessa saber o que é que o consumidor acha, compra, percebe da comunicação feita, o que é que o consumidor está à espera para que amanhã, às 9 da manhã, quando vá tomar pequeno almoço, esteja a circular no mercado. Aliás, nós na altura, isto, passado dois anos da empresa surgir, apareceram os primeiros concorrentes nesta área, no ano 2000, nós éramos considerados o Big Brother, quando o conceito Big Brother era um programa de televisão, onde as pessoas eram seguidas 24 horas por câmaras de televisão, nós éramos considerados os Big Brothers da internet, porque sabíamos tudo sobre as pessoas, sem entrar na casa das pessoas diretamente, era uma forma indireta, mas as pessoas acabavam por nos dar toda a informação sobre o seu agregado familiar, desde o que consumiu, até às próprias doenças, animais de estimação, o carro que conduzem, tudo que se possa imaginar, tudo que seja dados importantes do indivíduo, eram trabalhados e aglomerados em formato de cluster. Eu conseguia perceber tudo aquilo que a pessoa comprava para o seu agregado familiar, e assim como o que é que o seu agregado familiar também consumia e comprava. Este estudo da geração milénio, para já, teve um impacto com o qual nós não estávamos a contar. Foi muito maior do que aquilo que estávamos à espera. Sabíamos que íamos trazer dados interessantes e que o mercado estava faminto de ter este tipo de informação, mas nunca pensámos que tivesse o impacto que teve. quer para o consumidor, para o maior consumidor, porque eu recebo inputs através das redes sociais, através de e-mail, pessoas que dizem eu reconheço isso nos meus filhos, é engraçado como eu nunca pensei isto e efetivamente os meus filhos são tipicamente da geração milénio. Eu não sou milénio, mas agora já percebo porque é que eles são milénio. E até mesmo para as empresas, eles começaram a perceber de que forma é que deviam comunicar para uma geração que será a futura consumidora dos seus produtos e dos seus serviços. Eu passei a ter contacto de empresas e de marcas que me disseram eu tenho um produto tradicional, eu vendo bacalhau, eu vendo pastéis de blém, ou pastéis de nata, pastéis de nata é mais adequado, ou eu vendo em mercado lojas tradicionais. Como é que eu posso comunicar para esta nova geração, que é uma geração mais preocupada com o que estou a comprar, mais exigente, não compra por comprar, poupa, esta geração é uma geração que sabe poupar para depois usufruir de bens e serviços, para poder viajar, para poder ter experiências, investe de uma forma diferente o seu dinheiro, ao contrário das outras gerações, por isso é que veio revolucionar o conceito de consumo. A geração milénio compra no dia, não faz a compra do mês, e o mercado vai ter que se reformular nesse sentido. E quando nós pensamos em marcas que vendem produtos tradicionais, de que forma é que uma geração nova, uma geração que não está com muito tempo, nem muita pachorra, que é o mesmo termo deles, pachorra, para tratar produtos tradicionais, de que forma é que podemos entrar na casa desses consumidores, futuros consumidores? Porque eles valorizam aquilo que é antigo, eles valorizam aquilo que é tradicional, eles gostam daquilo que os avós tinham, aquilo que os avós consumiam, as pastas com a tudo da vida, se agora pudessem entrar no mercado em força, a geração milénio seria os primeiros a comprar. Isto é para dar um exemplo daquilo que é para eles o conceito de retratar aquilo que era tradicional, aquilo que era típico do seu país, porque a geração milénio é muito patriota, é muito mais patriota do que a geração X, veste mais a camisola do que é Portugal, e por isso é que eles não pensam muito no conceito de que vamos para fora trabalhar, se tiver que ser, vamos, fazemos a malinha e vamos viajar e vamos trabalhar, mas o conceito de Portugal serem patriotas, defenderem a pátria deles, é muito gritante na geração milénio, apesar de que as pessoas digam, ah, não, isso é um mito, não, não, é a realidade, o mito é pensarem que a geração milénio é uma geração de jovens despreocupados, sem amor à pátria, sem amor à família, sem amor ao dinheiro, não, estou muito enganada, é o oposto, sou mesmo uma geração muito preocupada e com um conceito muito próprio daquilo que é o consumo, do que é que é o luxo, do que é que é o serviço adequado para mim e o que é que é a relação preço-qualidade. Provavelmente vai ser a geração que melhor vai avaliar essa relação preço-qualidade. Completamente, completamente. Por isso é que este estudo veio mexer com a mentalidade das empresas e dos empresários portugueses, porque se perceberam que tudo o que têm feito até agora pode cair em saco roto se não se reformularem. Não é mudarem por completo, têm que reformular a forma como comunicam. Por isso é que o digital tem o impacto que tem nos dias dois e até mesmo aí a geração milénio vê o digital de uma forma diferente. Para nós, geração X, que vemos o digital como a primeira vez que fui à internet, quase que estive à espera, minutos, 20 minutos, meia hora para conhecisse um conteúdo, hoje a geração milénio diz, no mínimo, no segundo, eu tenho que ter informação na minha mão, seja em que ferramenta for, seja em que plataforma for, tem que ser no telefone, no relógio. A geração milénio tem uma exigência básica, é que, no mínimo, temos que lhe assegurar aquilo que é básico a nível do digital. Por isso é que estas ferramentas todas digitais vieram facilitar a vida às empresas para comunicarem com este target específico. E mesmo eles são um target muito específico, com uma personalidade muito forte no digital. Cada vez mais eles se vão aglomerar em grupos, por isso é que é o conceito da persona, e que está muito na moda. Eles vão-se aglomerar em grupos, eles não vão falar para o mundo de uma forma global, eles não vão colocar informação no Facebook, no feed de geral, eles vão começar a comunicar em grupos fechados. Por isso é que o Facebook se reestruturou, e muito bem, aliás, o Facebook está sempre com um passo à frente, porque tem esta informação privilegiada de como é que as pessoas pensam, de o que é que as pessoas querem, e se pensarmos, o Facebook está sempre a reestruturar as suas funcionalidades de acordo com aquilo que o mercado está à espera. Por isso é que ainda o Facebook é uma rede social com alguma visibilidade. No entanto, se pensarmos no conceito de geração milénio, para a geração milénio, a rede social que eles privilegiam é o YouTube e é o Instagram, porque são formas de comunicar mais fechadas. Em vez de seguirmos muitas pessoas, seguimos poucas e boas. E aquele conteúdo é aquele conteúdo que efetivamente eu quero. Não vou perder tempo a ouvir coisas que não me trazem valor acrescentado. A geração milénio é muito assim, é muito exigente, apesar de não se parecer. Esta geração milénio ou já não está no Facebook ou está em grupos fechados. Não comunicam no global. Comunicam em grupos. Temos algo em comum. Carros, viagem, marca de roupa, hábitos alimentares, uma doença. Então, comunicamos num grupo fechado. Mas, claramente, eles estão-se a movimentar para outras plataformas, onde, claramente, o YouTube ganha pontos, porque é aí que eles conseguem ter os conteúdos de uma forma mais acessível. E o Instagram, porque, para eles, uma imagem pode valer mais de mil palavras. Acredito que sim. E penso que sim. Porque cada vez mais vemos a gestão desse tipo de associações nas mãos de pessoas que não têm uma visão alargada, uma noção ampla do que é que é o conceito do digital. E muitas dessas pessoas, que foram formadas em outras escolas, escolas específicas, não acompanharam a evolução desta forma de comunicar e depois não as levam para as suas organizações. Se não as levam para as suas organizações, muito menos elas vão comunicar e exigir como uma forma de poder comunicar com os associados, com os empreendedores, com os jovens e por aí fora. Ou seja, acabam por não passar a informação da melhor forma porque eles próprios não beberam numa primeira fase. Ou pela idade, ou por, de uma forma, a priori, já têm uma repulsa a esse conceito. Ou porque ouviram falar que no digital não se aprende nada. E depois não aprofundaram os conhecimentos. Nós estamos sempre tendo constante aprendizagem, estamos sempre a aprender. Todos os dias eu aprendo algo novo e isso é bom. E há quem não ache isso útil nem interessante. Logo, como não acompanham a evolução, também não acompanham a forma de comunicar digital que cada vez mais está nas nossas mãos. nós só não comunicamos digitalmente se não quisermos. A televisão, televisão tradicional, vai ser sempre a televisão. Por mais voltas que as gerações tiverem, vai ser sempre a plataforma mais fácil de entrar na casa do consumidor. O que vai mudar é a forma como o consumidor vai olhar para a televisão. E também, por isso, a televisão se tem vindo a reestruturar. por isso é que há os conteúdos personalizados. Ou seja, o futuro é eu escolher aquilo que eu quero ver e cada vez mais, e a geração milénia, quer ser dona do comando, quer ser a pessoa que vai pedir à televisão eu quero ver isto, não sou obrigada a ver aquilo que vocês querem que eu veja. A televisão tradicional vai-se reestruturar, claro que vai, mas vai ser sempre a televisão. Nós não vamos conseguir dizer que a televisão vai deixar de existir os moldes e a forma como ela vai ser utilizada pelas pessoas é que vai ser diferente, mas a própria televisão vai ter que se reformular no sentido de gerir bem de que forma é que as pessoas estão do lado de lá a assimilar a nossa informação e ao mesmo tempo utilizar formas de poder direcionar a comunicação das marcas para o próprio consumidor. Se eu tenho forma de interagir com quem está do outro lado, quem está em casa no sofá a ver o meu programa, eu poderei facilmente perceber se essas pessoas seguem uma marca A, B ou C e no intervalo de um programa ou de uma série que estão a ver, sim, porque eles vão escolher a série e o programa que vão querer ver, também vão levar com publicidade direcionada. Por isso, a televisão vai ter sempre que acompanhar esta evolução. Se não o fizer, o que acontece é que os canais vão deixar de existir, mas a televisão vai sempre entrar no consumidor e na casa do consumidor e vai fazer parte sempre de uma ferramenta que o consumidor vai ter. não acredito que a televisão acabe. Acredito, sim, que ela tenha que se reformular e se reestruturar para comunicar para esta nova geração que não está para ver os programas que a televisão atualmente dá, que é tal televisão tradicional, que ainda hoje é vista por uma grande porcentagem da população portuguesa com uma determinada idade, que está em casa e assim como algumas rádios. Nós temos rádios nacionais que têm muitos ouvintes, temos canais de televisão que têm muitos seguidores e pessoas que veem os programas porque efetivamente são aquelas pessoas que estão no lar durante o dia, não trabalham e têm uma determinada idade. O que não acontece com a geração milénio, a geração milénio não para, está sempre em constante movimento e todos estão aqui como estão fora do país e eles querem saber a informação do que é que se passa no seu país. Por isso, se ele puder levar a televisão comigo ou no meu tablet ou no meu telemóvel ou no meu computador, é por aí que a geração milénio irá continuar a consumir televisão. Mas claro, sempre tendo ele, o consumidor milénio, o poder de comandar o que é que vai ver, a que horas e de que forma. O que irá acontecer à televisão é que continuará a emitir os seus programas direcionados para esse segmento, vai continuar a gritar para o mundo, mas em 100 pessoas uma vê e em 100 pessoas uma entenda a comunicação. Tudo o resto é ruído e o que vai acontecer é que as pessoas não vão ouvir, nem vão seguir, nem vão comprar, nem vão recomendar e isso as marcas não querem. Vão fazer barulho, por isso é que fazer barulho na televisão é caro, no entanto, o retorno que isso poderá ter é que é importante equacionar e calcular até que ponto é que se eu comunicar um produto para uma literatura de segmento num horário nobre, eu vou captar efetivamente o meu público-alvo. Provavelmente não. Provavelmente estou a deitar dinheiro fora fazendo publicidade para uma geração que não está a ouvir a minha comunicação. Mas está a ver, está a olhar. Provavelmente até faz o dito zapping e vai ver o que é estado no outro canal. Mas, independentemente de não fazerem o zapping não quer dizer que a pessoa esteja a ouvir aquilo que está a ser dito e muito menos interiorizar aquele produto ou aquela marca que esteja a promover-se na televisão. Por isso é que a forma como a televisão terá de se adaptar ao consumidor terá de ser quase como personalizada a quem está do lado de lá. Se eu deixar de personalizar o conteúdo a quem está do lado de lá eu não vou ter ninguém a ouvir por mais que eu grite. por mais que eu berre a minha mensagem não vai chegar ao consumidor. A forma como os mídia massificaram o conteúdo fez com que o consumidor que é exigente aliás, estes dois dias tenho andado a dizer isso em tudo que é apresentações o consumidor português é muito exigente e ele cada vez mais procura conteúdos credíveis. É lógico que o sensacionalismo vende. É lógico que saber o que é que uma figura pública faz vende. A questão está em que o conteúdo que a nova geração procura tem que ser um conteúdo que seja credível a fonte que seja credível e que seja fácil de aceder a essa informação. Por isso é que esse corte é visível. Existe um corte com os mídia tradicional porque o consumidor o novo consumidor procura beber os conteúdos e a informação da linguagem que eles querem. Quanto mais trabalhada ela for mais difícil é de perceber quanto mais complexa for a forma do conteúdo ser exposto menos eles vão estar com predisposição de ouvir. Se tivermos um youtuber ou um prescritor de uma marca que nos fale das coisas terra a terra mais facilmente eles vão perceber e vão querer seguir porque se identificam mais com essa pessoa e da forma como está a transmitir o conteúdo e acabam por acreditar. E aí a parte importante disto tudo é o consumidor confiar na fonte de informação na notícia no conteúdo na qualidade do produto que estão a promover seja informação seja produto de consumo ambos são uma preocupação do consumidor da nova geração milénio perceber se efetivamente a fonte é credível e se eu me identifico com essa fonte não vou beber aos mídias tradicionais porque toda a gente fala que eles falam o que querem e publicam o que querem então não vou perder tempo eles têm uma forma muito própria de pensar a cabeça não é para ocupar com coisas que não interessam então vamos filtrar o que efetivamente interessa vamos direcionar-nos para aquilo que é efetivamente importante eles pensam num formato funil e é bom a geração X não pensava assim e depois ocupava muito a cabeça depois tinham problemas psicológicos que tinham a ser tratados hoje não a geração milénio não quer saber disso não pensa nesses conteúdos em exagero qualidade informação acima de tudo e não quantidade pouco e bom do que muito e mal porque isto a geração milénio é uma realidade atual é recente nós temos marcas com centenas de anos e essas marcas têm que elas próprias ter esse conceito de perceber como é que se comunica hoje em dia e o fato de não acompanhar essa evolução torna-os um bocadinho incultos o conceito de perceber aquilo que efetivamente devem demonstrar ao seu consumidor para que ele perceba a mensagem se nós mantivermos sempre a nossa campanha a nossa comunicação a nossa mensagem o nosso posicionamento e não evoluirmos com o mercado com as tendências do mercado nós vamos acabar por ficar esquecidos por mais anos que a nossa empresa tenha por mais anos que a nossa marca tenha nós seremos sempre uma marca de referência tínhamos 20 anos ou 60 anos mas se nós não evoluirmos não acompanharmos a exigência do mercado dificilmente o mercado vai continuar a comprar pois temos as nossas vendas a descer e depois temos a concorrência a aparecer porquê? porque a concorrência provavelmente é um jovem que tem um conceito de visão do digital diferente tem conceito de comunicação da marca diferente tem uma forma de comunicar com a nova geração adequada a eles próprios muito singulares a questão da democracia é uma daquelas questões que na geração millennium é preocupante porque não é por acaso que aparecem novos partidos não é por acaso que aparecem novas formas de ser anti ou pós partidários não é por acaso que os jovens se envolvem mais em manifestações e não tanto em greves a geração anterior já se envolve mais em greves e menos em manifestações de atitude e de comportamento social porque a forma como eles veem a própria democracia já por si também é uma forma muito própria para já eles não ligam à política e quando ligam ligam à pessoa e não ao conceito que a política tem por trás muito mais facilmente a partir de agora devemos pensar e trabalhar a pessoa que está à frente de um partido ou de um conceito ou de um movimento do que propriamente dos princípios que levam à criação de um novo partido ou de uma frente partidária que venha de estabilizar ou não o conceito social da democracia propriamente dito mas claramente a geração milénio não liga muito à política mas quando liga tem a ver com a sua questão de ser muito patriota muito liberal aliás é a geração mais liberal com poucos preconceitos mente aberta e que pede a liberdade entre as pessoas igualdade de géneros e são a favor de muitas coisas que a democracia por vezes não permite que as pessoas sejam por isso o próprio conceito de democracia para a geração milénio é muito particular a geração milénio é uma geração que procura muito e é uma geração inquieta o conceito tradicional de educação aquela que a geração X e a geração baby boomers está habituado que é o livro e que é a carteira e que é o quadro e se calhar ainda agis isso a geração milénio é impensável porque não é dessa forma que as pessoas vão aprender mas sim na procura e na ansiedade de saber sempre mais a geração milénio não se especializa só numa área se especializa em várias e procura por isso é que os canais digitais como o youtube ajudam muito nesta aprendizagem para eles é muito fácil aprender virtualmente enquanto que a geração X era impensável ter uma formação online não a geração milénio diz ter uma formação presencial não quando eu posso tê-la online e posso tê-la à hora que eu quiser e até posso tê-la de pantufas se eu quiser a geração milénio está mais predisposta a ter a formação à sua medida e não só uma forma de formação cada vez mais a geração milénio tira dois ou três cursos a geração X tirava um curso ia trabalhar casava ia do meio de mel tinha filhos e depois logo se via o futuro lhes esperava a geração milénio não a geração milénio está sempre em aprendizagem por isso é que saem mais tarde de casa dos pais poupam para usufruir quer em bens de usufruir de passeios e de turismo e de experiências mas também de investir na aprendizagem deles mas claramente é uma geração que está sempre em constante procura não fica tranquilo com aquilo que lhe é oferecido pela sociedade o tradicional ensino obrigatório é básico para eles é o mínimo e isso não os satisfaz muito dificilmente uma geração milénio tem um percurso académico tradicional sem ter uma formação adicional sem ter uma especialização sem ir buscar informação a um país muito facilmente eles fazem as malas e vão passar três ou quatro meses a especializarem-se numa área num país onde eles sejam os melhores naquele tema ou naquela experiência e se tornam e se tornam